O que será que aconteceu entre nós dois? Por que será que a gente não se entende mais? Por que será que tudo fica pra depois? Se meu carinho já não lhe satisfaz Se meus abraços já não matam seus desejos Nem os meus beijos não lhe dão mais sensação Por que a gente ama quem não ama a gente? Maltratando sem piedade o coração Eu não entendo essa nossa indiferença Você não pensa o que eu penso do amor Se meu calor já não lhe aquece paciência Mas não me engane, seja branca por favor Se meus abraços já não matam seus desejos Nem os meus beijos não lhe dão mais sensação Porque a gente ama quem não ama a gente Maltratando sem piedade o coração Não me engane, seja branca por favor Obrigado.